Cheiro do canto, perfuma, uau Patrícia maluca, louca pra sentar Não pode me ver de Porsche Jaguar Que é o uísque do bom e que tem pra tomar Ela se envolveu com o menor do carro forte Não assalta banco acima que me deixou forte 155, entre na sua mente 157, roubei o coração 171, quis me dar o golpe Mas ela esqueceu que nós era o patrão 155, entre na sua mente 157, roubei o coração 171, quis me dar o golpe Mas ela esqueceu que nós era o patrão O sul tá forrado, elas brisando o meu jeito Que mulher não gosta do instinto maluqueiro A levada é foda, difícil dela esquecer Hoje até as do privacilou porque quer se envolver 155, entre na sua mente 157, roubei o coração 171, quis me dar o golpe Mas ela esqueceu que nós era o patrão 155, entre na sua mente 157, roubei o coração 171, quis me dar o golpe Mas ela esqueceu que nós era o patrão Foi que nós era o patrão Foi que nós era o patrão 155, entre na sua mente 155, entre na sua mente 157, roubei o coração 157, roubei o coração 157, quis me dar o golpe Mas ela esqueceu que nós era o patrão 155, entre na sua mente 157, roubei o coração 157, quis me dar o golpe Mas ela esqueceu que nós era o patrão 155, entre na sua mente 155, entre na sua mente 155, entre na sua mente 157, roubei o coração 157, quis me dar o golpe 169, bölg Mas ela esqueceu que nós era o patrão Foi que nós era o patrão Foi que nós era o patrão HIM, ficou fortão E aí, neguinho, favela do original